Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, chupatona, aqui é a dona Chupatona, que se joga 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 Eu quero ver você mexer, quero ver você sambar, segura, segura e a luz, só não pare de quebrar Eu quero ver você mexer, quero ver você sambar, segura e a luz, só não pare de quebrar Balanço os braços, cabeça, perna e pescoço Balanço os braços, cabeça, perna e pescoço Balanço o corpo todo, não deixe cair nada, sei que você tá maluca, essa nega tá pirada Balanço os braços, não deixe cair nada, sei que você tá maluca, essa nega tá pirada Mas pra não cair nada, você tem que segurar, segura e a luz, só não pare de quebrar Pra não cair nada, não deixe cair nada, segura e a luz, só não pare de quebrar Nega maluca, nega maluca, doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca, doida, doida, doida Essa nega é muito doida, doida Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Lá na rua todo mundo quer aprender, a dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar, ritmo novo que a galera vai gostar Lá na rua todo mundo quer aprender, a dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar, ritmo novo que a galera vai gostar Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Cacá, samba, lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Cacá, samba, lelê precisava, é de uma boa palmada Cacá, samba, 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 lelê Quebra, 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 lelá Desce, desce, desco, lelê Sobe, 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 lelá Sobe, 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 sobe O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Muito obrigada? O que é isso? 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 O que é isso?